Sleep House, a maior rede de multimarcas de colchões da América Latina, agora tem mais uma filial em Campinas, no Cambuí, Avenida Norte e Sul, 1723. E você merece um colchão de qualidade pra ter uma ótima noite de sono? É isso aí, quem é o top de linha, acabou de encontrar EP com molas individuais ensacadas 1 a 1, 10 e 114, a vista só 980. Agora, oferta de arrebentar pra essa filial, conjunto clássico de casal, 10 e 73, a vista 630. Lembrando, compras acima de mil reais nessa filial, vai levar um par de travesseiros fisiculásticos da NASA, Sleep House. Se você não começa aqui, corre, vem! Tchau, tchau!